Em fevereiro foram criados no Brasil 150.600 postos de trabalho com registro de carteira, uma alta de 0,40% em relação ao mês anterior. Os estados com maior número de vagas criadas foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho.